Oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo tá tudo bem. Meus amores, vou saindo aqui pro interior, vou passar a tarde por lá. Chegando lá vou fazer um docezinho e quero que vocês assistam aí comigo, me acompanhem aí. É um docezinho simples, mas é muito saboroso. E aí a gente vai até lá, passar a tarde por lá e fazer esse doce. Bora lá comigo? E aí 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 Viu? Gente, vocês nem imaginam o quanto eu gosto desse lugar Que triste que eu não posso estar aqui, gente Eu não posso morar aqui agora Mas é o meu sonho É morar nesse lugar Acho aqui muito lindo Vamos ali Chegar aqui dentro de casa Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Aqui Essa parede foi menor Que pintou Olha o jeito, gente Deixa eu passar aqui um jeito Pra eu mostrar aqui Vou mostrar um negócio aqui pra vocês Tá bem? Olha aqui, meus amores O que eu disse que ia mostrar pra vocês Era um gatinho Novinho que nasceu Filhote desse Doidão aqui Deixa eu mostrar Deixa eu virar aqui a câmera Ó É Filhote desse gatinho aqui Era o filhotezinho dele Mas Filhote desse casal aí, ó Mas Não encontrei Eu acho que ela escondeu A gente pegou nele E ela escondeu Mas vamos embora ali ver uma coisa Vou mostrar aqui O negócio que eu vi Quando eu cheguei aqui Aí Eu olhando aqui Minhas galinhas Olha só, gente O que aconteceu Olha essa galinha Olha isso Que eu encontrei A galinha morta E o tamanho do furito da galinha Não sei o que que foi Mas foi o bicho que comeu Ó É Duas Duas galinhas mortas Uma morreu ontem Joguei fora Joguei não Meu esposo que me falou Que tinha uma galinha morta Ela jogou fora E agora eu cheguei aqui Outra mortinha Não sei o que que tá matando Essas galinhas não Mas pelo menos Tem ovo aqui Tem aí em cima Tem aqui E aí Já que tá morrendo Mas pelo menos tem algumas Que ainda tá Botando ovo aqui Mas também, gente Ainda acho Ainda é vontade Porque elas ficam aqui Sozinhas Aqui a gente deixa comida Pra elas Deixa água E deixa elas aí Por conta Eu ainda Acho vontade Porque Esses bichos A gente tem que tá Olhando eles direto Deixa eu pegar aqui Um dois limãozinho Pra fazer Uma receita É tão bom aqui Que tudo é natural Gente Vem aqui pro pé Pega o limão Se fura também Furei meu dedo Um pouquinho Que nem saiu sangue Difícil de pegar Tem lá dentro Precisa pegar um No pau Para derrubar Aí tem grande Não Não Corta Mas tem Na casa O que tá Cacar Tô pegando o limão Pra agradecer Bem de misericórdia Tem meu capro Pinha Que pega Tem Pinha Que na casa Pega Bem difícil De pegar Mas consegui Gente Eu falei pra vocês Que vim aqui Pro interior Mostrar uma receita Simples E deliciosa Então vamos lá Tá aqui os ingredientes Eu fiquei com medo De não encontrar os ovos Mas graças a Deus Encontrei Aí a gente vai pegar E quebrar Sete ovos Aqui dentro Dessa panela Ó gente Essas casquinhas Dos ovos Eu não jogo fora não Eu Junto Pra colocar Nas minhas plantas Boto pra secar E trituro E faço Saindo um pouco Aqui do Da história Do Da receita Mas eu trituro E coloco Nas minhas plantinhas É bom Aí gente A gente vai quebrar Os sete ovos Inteiros Aqui dentro Nós vamos fazer Um doce Um senhor De uma Ambrose Que é bem antigo Alguém conhece Como Ambrose Ambrosia É doce Dos deuses Cada um Conhece Com um nome Eu não tenho Bem certeza Do nome dele Mas eu vou Chamar Ambrose Três, seis E um Sete Agora Aqui dentro Nós vamos Colocar O açúcar Depois Eu falo A medida Olha o Tipinho De açúcar Gente Vai ser Um doce Mesmo Agora Eu vou Pegar Quatro Gemas E vou Colocar Dentro Eu vou Separar Essas Gemas E vou Colocar Aqui Dentro Pronto Olha Gente Eu coloquei Oitocentos E cinquenta Gramas De açúcar E coloquei As quatro Gemas Sem contar Com os ovos Agora Vou misturar Bem aqui Ó Essa receita Eu fazia Quando eu morava Aqui Eu já morei Aqui um tempo Gente Morava aqui Aí Quando meus filhos Estavam no ponto De estudar Quando nasceram Aí foi obrigado A gente ir Pra rua Pra Pra eles Estudar Aí a gente Foi pra lá Mas o meu sonho É voltar pra cá De novo Não sei se Algum dia Eu vou voltar Mas eu tenho vontade Aí eu fazia Essa receita Minha menina Amava Meu marido Tirava o leite Das vaquinhas Que era bom mesmo Com o leite É O leitinho Tirado do peitinho Da vaca mesmo Porque agora Como a gente Não tem A gente usa Esses aqui Vou usar ele Mas se tivesse O leite mesmo Era melhor Pronto Todo misturadinho Agora vamos lá Para os outros Para os outros ingredientes Agora Aqui dentro Eu coloco Umas casquinhas De limão Que é pra tirar Esse cheiro Do ovo Eu fazia Muito bolinho Aqui Sempre eu fazia Isso gente Sempre eu gosto De fazer Porque tira Aquele cheiro Que o ovo Tem Ele não é Muito Cheiroso Todo mundo Sabe disso Aí as gemas A gente Quando vai fazer O bolo A gente Peneirando Tira Um pouco Do cheiro Mas colocando A casca Do limão Também Tira Olha Agora Eu vou pegar Esse limão E vou espremer O suco Dele aqui dentro Uma bandinha Só 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 Essa Um Caiu Caiu Uma 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 Não Várias Mas Eu retirei Que é Semente Semente De limão Amarga Olha Tudo isso Sem Ligar o fogo Agora Que nós Vamos ligar O fogo E vamos Colocar O leite Agora Ligo aqui O fogo Coloco E vou Colocar Um pauzinho De canela Dois Pauzinhos De canela Três Pauzinhos De canela E três Crave E umas raspinhas De noz Moscada Aí vou Colocar Um litro De leite Pronto Todos Todos os ingredientes Estão Aqui Dentro O fogo Tá ligado E agora Paciência Gente O fogo Brando Bem baixinho Não precisa Pressa E mexendo Até Dar o ponto E aí Conforme vai Cozinhando Aqui Eu vou Estar mostrando Para vocês Que aqui Haja calma Gente Eu estou Aqui Mexendo E olha A minha visão Aí Daqui Eu vi Uma goiaba Lá no pé E eu vou Já pegar E ainda tem Uma Madura Também Vou pegar Daqui Eu estou Vendo Acho que vocês Não dá Para ver Mas eu estou Vendo aqui Eu vou Já pegar Larguei o doce Só para Vim pegar Essa goiaba Olha aí Gente Olha aí Gente Está Começando A talhar Aí De vez em quando A gente Vem E dá Uma mexidinha E eu estou Aqui Comer a goiaba Vou deixar Para comer Mais tarde Linda Vou levar Para Não Vou comer Mais tarde Mesmo Levar Para casa Não Eu vou Procurar Ali Nos outros Pés Se eu Encontrar Mais Vou Mostrar Olha aí Mesmo De vez em quando Eu dou Uma mexidinha Aqui Mas Ó Já talhou Mas ainda Não está Bom Ainda vai Cozinhar Mais De vez em quando A gente Vem Dá uma Mexidinha Mais Ó Deixa Cozinhando Aí Olha Gente O jeito Que já Está Ficando Já talhou Ó Está lindo Ó Aí Ó Essa água Tem que sumir Toda Aí Doce Doce Deuses O outro Não me esqueci Olha aí Gente O jeito Que já Está Ó Ó Retirei As cascas De limão Retirei O pau De canela Para não Ficar Muito Forte Também Retirei Os cravos Aí Deixei Só O Farelin Que fica Tá lindo Não Ó Gente Desse jeito Aqui Está Prontinho Ó Agora Você Coloca Num pote Coloca Na geladeira Gente Está Uma delícia Vocês Podem Fazer Na casa De vocês Que vocês Vão Gostar Ó Está Maravilhoso Prontinho Aqui Só no ponto Pois É Meus Amores O Vídeo Foi Esse Foi Esse Docinho Que eu Queria Fazer Com Vocês Agora Tarde Aqui Passei A Tardinha Aqui Hoje Está Muito Bonito Não Teve Chuva Está Bem Limpo O céu Até Que eu Estou Triste Por isso Que eu Queria Que Estivesse Chovendo Bastante Mas Fazer O Que Né E Agora A 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